Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, iniciando aqui mais um conteúdo aí para o canal. Espero que vocês gostem meus amigos e minhas amigas. Chegamos aqui na maçã sossego. Vou registrar aqui para vocês passo a passo hoje aqui mais um dia de bênçãos que papai só tem me concedido. De mostrar aqui um pouco do meu dia a dia para vocês. E mostrar também para vocês meus amigos as nossas plantações. Nossas bananalzinhos aí, banana comprida, estão tudo bonitos. Seu mesa te deu. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. E é isso aí meus amigos. O crente já chegou agora. Já foi ali no Botafogo, ali no mato, ali no riacho. Já peguei aqui a minha mini inchada. Estou ali com a minha mini inchada aqui. Vou mostrar para vocês onde eu vou trabalhar hoje. Vocês vão acompanhando aí meus amigos. Aqui é esse aí meus amigas. Aqui vocês já... Nos outros vídeos vocês já viram aqui. Já viram no nosso milharal aqui ó. Aqui na frente da mansão. Aqui é assim meus amigos. Aqui é assim, pertinho da mansão. Saiu de dentro da mansão. Está no meio do milharal. Aqui ó. Já vai. Nossa boneca já. Está soltando a espadazinha já. Não vai sair a bonequinha. Aqui ó. Nossa, isso me garal aqui meus amigos. Aqui ó. Aqui ó. Nossa, isso me garal aqui meus amigas. O crente já se encontra ali ó. O crente foi colocar fogo no mato ali. Já está agarrado com o pano ali. Ele não para não. Chegou quase nesse instante. Nós chegamos aí. 20 minutos nós chegamos de gamileira meus amigas. Ela já catou a bacia. Fui ali para o riacho. Colocou fogo ali no mato. Pense em uma mulher abençoada. Aê minha preta. E aí meu galega doce. Bom dia minha preta. E aí? Gigi jo... Gigi joinha joinha. Gigi joinha joinha. É. É Gigi joinha joinha minha galega. Eu vou começar aqui ó meu amor. Nessa... Nesse estradão aqui por aqui abaixo. Sim mesmo bebês. Fala que eu te escuto. Esperando você para naipapá. Está tudo prontinho lá já. Lá já está tudo prontinho. Só esperando você para naipapá. E é esse aí meus amigos. Que a gente já se encontra ali ó. Como vocês estão vendo. E a trabalhada do Luciano vai ser aqui ó meus amigos. Nessa estradinha aqui ó. Enquanto todo esse mato aqui. Veja como é que se encontra aqui o mato. Esperando com esse escoqueiro aqui ó. Ali também ó. Para descobrir ali os pezinhos do maracujá. Os troncos do maracujá. Vou dar um grau por aqui. Vocês vão ver aqui o antes. Depois vocês vão ver o depois. Como vai se encontrar. Eu gosto de mostrar para vocês meus amigos. O início né. Como se encontra o mato. O carpinar. Vou trabalhar e mostrar para vocês. Quando eu termino. Quando eu finalizo. Olha aí ó. Com a roçadeira assim né. Seria bem rápido né. Com a roçadeira aqui ó. No instante o cara. Cinco minutinhos fazia tudo isso. É isso aí meus amigos. E até daqui a pouquinho. Olha aí ó. A rapadura é doce mas é dura meus amigos. Minha câmera está aí ó. Minha preta. É ruiva. É lata. Tem muito aqui para fazer gente. É mato para carpinar viu. Carpinação de mato. Todo dia a Luciana faz carpinação de mato. E o mato não para. Esse caminho aqui ó. Ele dá acesso a cachoeira. Lá na gruta. Tem uma cachoeira gente. Aqui né. A gente ainda não teve um templo. Adequado de ir lá. Tomar banho. Ele dá um solzinho bom. Para carpinar mato né. Porque vai carpinando ele já vai. Murchando em seguida. Murchando em seguida. Deixa eu não. Esse maracujazinho aí. Já está brotando já. Já está brotando já. Já fui ali já colhi trevo maduro no chão. Olha aqui ó. Essa plantação. Faz pouco tempo que o Luciano plantou aqui ó. Já está brotando. E os besouros estão arrancando meu couro. Tem que ir atrás de uma calça comprida para vestir. Os besouros não dá trégua não. É isso aí meus amigos. Agora chegou a hora de eu mostrar aqui para vocês. O serviço concluído meus amigos. Aqui a princesa cantar. Né Panterinha. É a Panterinha. É a Panterinha. É a Panterinha. É a Panterinha. Né Panterinha. É porque eu sou bonita. Não sou bonita. E eu venho aqui para trabalhar também ó. Eu venho trabalhar também. Eu sou peguiçosa não. Cadê a Pantera. E eu quero brincar. É eu quero brincar. Mas a outra não quer brincar. Né Panterinha. E cadê a Panterinha. E cadê a Panterinha. E cadê a Pantera. E cadê a Pantera. E cadê a Pantera. E cadê a Pantera. E é isso aí meus amigos. Mostrando aqui o início aqui para vocês. Aqui ó. Vocês viram como estava aqui o início aqui no mato. Aqui ó. Aqui ó. Aqui não dá para ver os coqueiros. Os pés de coqueiro. No modo matagal. Peguei. Limpando aqui o Mycred. E eu chegamos lá em cima já. Deu uma. Uma limpa. Uma limpa aqui pelo lá. Os pés da barreira aqui ó. Deixando. Os maracujá aqui no limpo. Né. E aí minha galega. Serviço concluído. Estamos finalizando. Estamos finalizando. Oi. Estamos finalizando. É muita madeira. Depois eu vou. Aqui ó. Como vocês estão vendo. Olha. Está tudo limpinho. Né. Ó. E no próximo vídeo. Vocês vão ver como é que eu vou deixar isso aqui. Viu. Vou. Dar uma arrumada nessa. Essas coivaras que nós chamamos aqui. Coivaras. Essas foram as gaiadas dela. Da ciclopira que caiu lá de cima. E fechou aqui o caminho. E agora credi. Qual é o próximo destino agora? Colheita. Agora vamos para a colheita né. Terminou aqui a. De caipinar o mato. Né. Agora vamos para a colheita né. E é isso aí meus amigos. Vocês vão acompanhando aí passo a passo. Vocês viram aí a nossa trabalhada aqui ó. Né. Deixamos tudo limpinho aqui. Os coqueirinhos aqui no limpo. E agora vocês vão. Agora. Agora essa é a parte da colheita. É bem melhor né credi. É. Coisa boa. Quem planta? Colhe. Está chegando a hora de nós ir colher né. É. Olha por aqui meus amigos. Benção te deu. Aqui está o tamanho de maracujá. Ó. Maracujá dá uns dois quilos. Nossas belezuras. Que benção que deu. O papai disse que a bota está lendo. Aqui ó. Não quer linha. Deixa ela. Vamos. Agora vamos para a colheita. Minha menina. Vai papo. Brincuíta. Brincadeira delas. Eu quero brincar. Mas elas não querem brincar comigo. É. Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Gosto sim de brincar. Agora. Vamos ver. Está tudo. Bora menina. Vamos fazer a colheita. Vamos fazer a colheita. Vamos fazer a colheita. Levei bastante maracujá para a feira. Vende tudo. Olha o tamanho desses maracujá. Meu amigo. Olha o tamanho disso aqui. Né minha menina. Agora meus amigos. Vou pegar esse baldo aqui. Agora para ele. Para a colheita de feijão. Vocês vão acompanhando. Ele já foi ali no pé de maracujá. Ele já está colhendo maracujá. É. É. Ele já está colhendo maracujá. Ele já está colhendo maracujá. O que é mesmo? O que é meus amigos? Essa de banana comprida, que coisa linda a mesa te deu. Esfiaçãozinha tudo saudável. Aqui está a nossa macaxeira. aqui meus amigos vamos começar aqui agora a colheita do feijão vamos começar a colheita do feijão chegamos aqui no início vamos dar uma trabalhada aqui agora depois eu mostro para vocês a nossa colheita e aí é isso aí e aí a mãe dá para não fazer quase nada não que já tá tarde já vai para não ir embora, tá repagando o lirar hoje né, vamos lá né, subindo nós dois, eu pego assim, daqui pra lá, aí chega em cima, aí eu pego outro pedaço, descendo, pois vamos lá, é isso aí meus amigos, vou dar uma paradinha aqui agora né, pra mim, começar uma ecrédia aí, olha pra que largada, olha pra isso aqui meus amigos, pés de maracujá aqui ó, tá com as folhinhas todas furadazinhas, e ali se encontra a mansão sossego, teto solar, foi meu amor, é isso aí meus amigos, estamos aqui de volta, tô aqui meus amigos, registrando pra vocês aqui ó, o crente já se encontra lá em cima, com sua sacolinha nas costas, eu já finalizei aqui o meu, já enchi o meu, meu baldinho aqui já, já tá cheinho, ó, olha as riquezas aqui, olha essas baixas de feijão, olha as coisas lindas, maravilhosas, o baldinho já tá cheio aqui, não cabe mais né, agora vou mostrar pra vocês ali, é de credo né, credo já, essa é a segunda né, essa é a segunda bolsa né, tá enchendo e derramando, tá só enchendo mesmo né, o espinhacinho que se vê né, olha essa baixada de 5 instantes, meus amigos, vou começar me catando aqui ó, olha olha o saco que vai embora, pega lá, pega lá, olha o look da garota, tá gostando da testinha, tá cansadinha, aqui ó meus amigos, queria deixar, já tô aqui ó, tá bom meu amor, vamos embora, deixa pra cá, colher outro dia, já tá tarde, já tá escurecendo já, são 5 horas da tarde meus amigos, nós nos encontramos aqui na colheita aqui ó, né, não vai ficar tarde pra nós, ir pra gameleira ainda, é que é bom, quando a gente volta outro dia, a gente fica com mais, é as 5 horas, quando a gente for sair, ali que for sair, é as 5 e meia, 5 e meia, 6 horas, nós tá em gameleira, se Deus quiser, e aqui meus amigos, vamos botar o nosso, nossa exploraçãozinha de feijão, do feijão, por aí abaixo aí ó, pega aí a moça, os dois bares aqui ó, os dois bares aqui ó, pega aí, os paquinhos, vamos botar dentro, vamos botar dentro, vai colocar minha agriculture, então nós precisamos, nos dá X Bopo. Ha, o o o o o o, khôngEh bưge, é um boi rente os pés aqui e a panterinha está ali esperando está caindo o balde do feijão né pandeira está caindo o baldinho aqui com o feijão né para ninguém mexer né minha moça e cadê a minha menina bonita não nadinha e cadê a princesa cadê a princesa bora preta e é isso aí meus amigos mais um conteúdo aí para o canal hoje foi dia de carpinação de mato e colheita né graças a meu bom deus trabalhei bastante aqui nesse local aqui meus amigos mais graças a deus chegou a o tempo da colheita né o tempo da colheita que é muito importante para cada um de nós plantar e ter a oportunidade de colher é isso aí meus amigos vou finalizando por aqui agradecendo a cada um de vocês um beijão aí no coração de cada um que papai do céu continue sempre abençoando cada dia mais vocês compartilhar aí né meus amigos vamos compartilhar para que o canal cresça cada dia mais tchau tchau meus amigos e até amanhã se papai do céu assim nos permitir um beijão aí no coração de cada um de vocês aí e um abraço aí para todos vocês aí que me acompanha tchau tchau meus amigos e até amanhã e aí e o saco tem que ressar para aqui ai meu filho não para e só o pó da rabiola tá O que é isso?